Música Hoje dia 30 de junho de 2017, olha a situação da lavanderia do Gama, roupa da Santa Maria A empresa não recolhia roupa ontem Olha só Olha o descaso do governo Roupa vai apodrecer, vai se perder 30 de junho de 2017, às 7 horas da manhã Roupa vai apodrecer, vai se perder